Ilustres amigos do canal, tudo bem? CDB do Banco Master, será que vale a pena ou é uma fria, Bino? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um CDB que oferece rentabilidade de mais de 17% prefixada, oferece pós-fixada, pagando 140% do CDI. Será que realmente é uma boa ou não? Bino Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas em respeito a você, investidor. E olha, vamos começar o vídeo de hoje trazendo uma atualização para você que está perguntando. A nossa live teve que ser programada para a próxima semana, próxima segunda-feira, dia 25 do 11. Anota aí no seu calendário. Próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, às 20 horas. Faremos uma super live aqui no canal. Fique rico em até 12 meses. É sobre isso que nós vamos falar. As estratégias de investimento para o curtíssimo prazo. Para você, investidor, eu espero você lá. Você não vai se arrepender. Mas vamos lá, vamos começar então trazendo aí essa reportagem que saiu agora no Estadão. Não é investidor. Investe em CDB do Banco Master. Três pontos para te deixar no radar antes de mexer na carteira. Se você não sabe, o Banco Master atualmente é um banco que oferece as melhores taxas em termos de investimento da renda fixa. E aí estou falando em particular de CDBs. Só que algumas matérias andaram saindo ultimamente. E eu vou trazer aqui, nesse vídeo, a minha opinião. A reportagem resgata a matéria que saiu na revista Piauí. Se você colocar aí no Google, revista Piauí Banco Master, você vai ver aí uma reportagem bastante alongada falando a respeito do Banco Master. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui para você. Não existe ingênuo no mercado financeiro. E a mídia sabe disso. Então vai ter gente querendo puxar para o lado negativo, que é o caso da revista Piauí. E outros puxar para o lado positivo. Aqui eu vou tentar trazer para você a minha visão de forma bem objetiva diante dessas matérias. ainda traz aqui um resumo dizendo são o queridinho do investidor pessoa física, pois oferecem ativos que estão pagando 140% do CDI. Vini, isso é muito ou é pouco? Eu diria que é elevadíssimo esse percentual. O normal ali é pagar entre 100%. 110% já seria ótimo. 120% seria excelente. Então eles estão com uma rentabilidade pós-fixada muito, mas muito acima do que seria aí o padrão do mercado. Uma estratégia bastante ousada. Quando estamos falando de pré-fixado, eu mostrei para você e vou deixar o vídeo aqui no alto. Eles fizeram estratégias oferecendo 17,5% para prazos mais alongados de pré-fixado. Resumindo, eu não tenho visto no mercado melhores oportunidades em termos de expectativa de rentabilidade. Vou repetir para você, expectativa de rentabilidade. Porque você só vai ter a certeza mesmo quando chegar lá no vencimento. E aí a matéria traz então, que consultou alguns especialistas. Novamente, não tem isenção nesse mercado financeiro. Não se iluda fechar os seus olhos sem ter uma análise crítica dessa matéria. E traz aí alguns riscos para o Banco Master. E é sobre isso que nós vamos falar então, a partir de agora. A matéria começa dizendo então, de um salto do patrimônio líquido do banco, que saiu de 219 milhões para quase 5 bi em 5 anos. É um salto realmente extraordinário. E paralelo a esse salto do patrimônio líquido, teve uma melhora no grau de investimento da empresa. A análise de rating, aí a famosa FIT, fez uma reavaliação e saiu de BBB para agora a menos. Veja, é um salto que traz aí uma importância significativa. Quando uma agência de rating reavalia então, essa nota de escala, ela começa a dar mais credibilidade para investir nesse tipo de instituição. Eu aqui não estou duvidando da credibilidade. Estou trazendo somente a informação para você. A revisão da nota de rating feito por essa agência, a agência FIT. Continuando então, a reportagem traz algumas informações importantes sobre avaliações que ela fez. Retoma então a questão do 100% do CDI, que é a rentabilidade padrão aí do mercado, para quem não quer correr grandes riscos. Mas diz que o Banco Master está pagando muito mais. Chegou aí a 120%. Eu cheguei a ver até mais. Cheguei a ver 140%. Só que ela diz que o CDB de 100 meses paga em torno de 109%. Dizendo aí que também é considerado um banco médio, esse que tem como emissor o Banco Paraná, pagando 109%. E diz então dos cuidados que o investidor deve ter em termos de garantia do FGC. E aí entra num ponto específico. Os riscos no radar. Só que antes, se você já está gostando do vídeo, dá aquele super like, porque já já eu vou te dar a minha opinião. Traz aí uma preocupação que ela fala, chamada da questão quase moral, que envolve então o crescimento rápido do Banco Master, que trouxe questionamentos quanto à credibilidade da instituição. E diz ainda, nenhum problema na carteira do Banco Master havia sido detectado. Porque ela diz então que a instituição está classificada como S3. É boa ou é ruim? Está no nível intermediário das cinco categorias. Começa em S5, a mais baixa, e vai até S1, que é a mais alta. E diz, os dados do balanço não refletiam um risco maior do que os seus pares. Mas o Master estava em movimento de fazer aquisições. E realmente, o Banco Master fez algumas aquisições e absorveu algumas carteiras de clientes. E com isso, ele acabou crescendo um pouco mais. E aí você verifica um ponto importante que é bom chamar a sua atenção. A expansão da carteira de crédito. Quando um banco vai comprando outro, ele vai tendo um aumento da carteira de crédito. Diz que chegou a 21 bilhões no primeiro semestre de 2024. Um aumento bastante significativo. De 81% em relação a 2023. Só que esse dado por si só não explica nada. O que explica é o tipo de carteira. A carteira DH. Anota aí esse nome. Carteira DH subiu de 5,7 para 7,4. Vou repetir para você. 5,7 para 7,4. Subiu uns bons percentuais apenas nos últimos seis meses. E essa carteira DH é que ela é importante. Mostra a qualidade dos empréstimos de um banco. É isso mesmo. Está dizendo aí que valores concedidos a bons pagadores são hackeados, ranqueados como A. E devedores são como H. Então você verifica aí que ela tem um maior nível de inadimplência. Saiu de 5,7 para 7,4. E a preocupação voltou a aumentar. Porque a matéria traz ainda. Dizendo que a carteira atual do Banco Master está em créditos a receber. vinculados diretamente a precatórios e direitos creditórios. Vini, aonde é que está o problema? São ativos pagos pelo governo federal. Mas somente após processos judiciais. Ou seja, são mais morosos. Não tem tanta previsibilidade. E você torna então a instituição mais arriscada. Porque esses fatores são mais imprevisíveis. Você não tem a certeza da data mesmo do recebimento. E aí a matéria vem continuando. Trazendo aí outras preocupações. Que é essa parte que eu quero te mostrar. Só que antes, eu fui levantar os dados do Banco Master. Lá no famoso Banco Data. Na qual alguns indicadores a matéria traz aqui. Em particular, a questão do lucro. Veja que o lucro vem subindo. Vou até aumentar aí na sua tela. 2020, 70 milhões. Depois 21, 137 milhões. Depois 210 milhões. E o ano de 2023 não estava fechado. Mas já estava em 290 milhões. Saiu de 70 para 290 milhões. Uma alta bastante considerável. Lembrando, 2024 o Banco Data não atualizou os dados. Então não temos essa informação. Fatores importantes para você considerar. São esses dois. O índice de Basileia e o índice de imobilização. A explicação está aqui no texto para você. Mas resumindo para você. Nós temos aí que o índice de Basileia mostra a exposição do banco. Em relação a captações. A capital de terceiro. E ele diz que o índice exigido pelo Banco Central é de 11%. E é essa linha azul que você está verificando. Vou aumentar para você verificar. Que olha, eles estão girando aí. Exatamente próximo desse mínimo de 11%. 11,6. Depois subiu para 12%. Está bem próximo ali daquele percentual. O que significa isso daí? De cada R$100 que o banco está emprestando. Tomando como base esse R$12,3. Significa então que para cada R$100 o banco possui um patrimônio próprio. Dele mesmo. De 12,3%. O resto seria terceirizado. Está alavancando. Está com capital de terceiro. Que é mais arriscado. E o outro fator é o índice de imobilização. Quanto do banco está então vinculado a ativos físicos. Aqueles que são mais difíceis aí de você se desfazer deles. Veja que você tem aí um percentual bem baixo. Então, ponto negativo para o índice de Basileia. Ponto positivo para o índice de imobilização. Antes de dar a minha opinião, eu quero ir para a parte final do Banco Master. Banco Master precisa ajustar a sua carteira. Vem trazendo aí uma recapitulação. Mas eu quero trazer dois pontos específicos. O primeiro deles diz respeito ao prazo de vencimento. Na minha opinião, você não deve colocar em CDBs vencimentos muito lá distantes. Como, por exemplo, 5, 6, 7 anos. Por quê? Primeiro, o risco é mais alto. Quanto mais longo o prazo, maior é o risco. Segundo ponto, você não tem liquidez. Se precisar vender, talvez você nem consiga vender. E se conseguir, o banco vai levar uma boa rentabilidade que você já obteve. É o spread bancário. Então, cuidado. A matéria ainda considera aqui outro ponto. Se o título já está próximo ao vencimento, o risco é muito menor. Porque você já sabe, quanto mais perto, menor é o risco. Se um CDB está para vencer, fique tranquilo e mantenha a posição. Essa é a explicação da Nord Investimento. Só que te traz ainda outra informação. A concentração de carteira em um único ativo. Esse é o ponto que eu quero me apegar para dar a minha opinião. Você sabe que nós temos o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que ele cobre até R$ 250 mil, incluindo o investimento inicial e também os juros gerados. Então, cuidado em colocar valores muito altos. Na minha opinião, esse é o ponto principal. Vale a pena você colocar, na minha opinião, sendo um valor pequeno, com um prazo menor, não vejo tanto problema. Valor pequeno não é dentro dos R$ 250 mil. Esse é o primeiro ponto que você deve observar. Valor pequeno é um valor dentro da sua carteira de investimento. Um percentual mais reduzido. Para que, se houver algum problema, você não ficar com problema de estresse. Mas, Vini, o FGC sempre cobre. Aí é que é o problema. O problema maior é esse. É ficar aí gerando uma posição no FGC por uma quebra de um banco mediano, que pode trazer um risco mais sistêmico. E aí, nós podemos ter desencadeamento perdão de outros problemas ao longo do FGC. É o famoso risco sistêmico. Acontece com um, gera preocupação com outro. E aí, podemos ter outros problemas. Resumindo a minha opinião para você. Você pode aproveitar, desde que seja um pequeno percentual e um prazo não muito alongado, que te deixe exatamente confortável com a sua posição. Fora isso, muito cuidado, porque nós não sabemos exatamente quanto que o FGC poderá cobrir de todos os bancos. Temos uma clara noção. Ele cobre aproximadamente 3% do total. Vou repetir. Somente 3% do total para você, investidor. Finalizando para você. Eu aguardo você aí, nessa nossa live. Próxima segunda-feira, às 20 horas, dia 25 de novembro. Vou te mostrar que tem um mercado que está literalmente explodindo, trazendo rentabilidade e com expectativas para cada vez maiores de rentabilidade. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.